O que é a taxa efetiva de IRC? O que é o efeito fiscal? E o que é que tudo isto impacta nas finanças empresariais de uma empresa? Imagine, por exemplo, uma empresa que apresenta um resultado, antes de impostos, de 100 mil euros. E a sua taxa efetiva de IRC é de 28%. Isto significa que a empresa vai pagar às finanças 28 mil euros. Ou seja, a taxa efetiva de IRC, aplicada ao resultado antes de impostos, é aquilo que estará do lado do Estado. Algo permanece na empresa. E o que permanece na empresa são 72% do resultado antes de impostos. Isto é o efeito fiscal. Outra questão. Por que razão é que a taxa efetiva de IRC é diferente da taxa nominal? A taxa nominal de IRC é a que decorre da norma. E se consultarmos o artigo 87 do Código do IRC, o mesmo determina que a taxa de IRC é de 21%. E que no caso dos sujeitos passivos que exerçam diretamente, e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, e que sejam qualificados como uma pequena e média empresa, ou uma empresa de pequena e média capitalização, aquilo a que se denomina por small mid cap, isto nos termos do Decreto-Lei nº 372-2007, no caso destas entidades devidamente qualificadas, a taxa de IRC, que se aplica aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, é de 17%, aplicando-se a taxa prevista no número anterior, ou seja, 21%, ao excedente. Já o artigo 87-A contempla a derrama estadual para as entidades cujo lucro tributável supere 1 milhão e 500 mil euros, e até de forma escalonada, conforme depois se pode aferir a partir do artigo 87. O artigo 88 contempla um amplo conjunto de tributações autónomas que incidem, taxas de tributação autónoma, que incidem sobre despesas e encargos, determinadas despesas e determinados encargos que as entidades suportam. As entidades estão também sujeitas à derrama municipal, que varia entre 0 a 1,5% sobre o seu lucro tributável, consoente o município onde estejam estabelecidas. Ou seja, tudo isto são taxas nominais. Mas por que razão a taxa efetiva de IRC, aquela taxa que efetivamente a empresa tem de suportar, é diferente da taxa nominal? Devido às correções fiscais que a empresa tem de fazer. Nós temos de fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. E vai ser sobre a matéria coletável que se aplicam as taxas nominais. Eventualmente sobre o lucro tributável, o caso da derrama estadual e da derrama municipal. Todavia, as correções fiscais podem provocar aumentos da matéria coletável, nomeadamente encargos fiscalmente não indutíveis, os ajustamentos fiscais a acrescer, que nós fazemos na declaração modelo 22, e temos também determinadas correções fiscais que provocam diminuição da matéria coletável, como ocorre, por exemplo, com benefícios fiscais. E tudo isto fará com que a taxa efetiva de IRC possa ser efetivamente diferente da taxa nominal. Bom, conceito de taxa efetiva de IRC. Como se calcula a taxa efetiva de IRC de uma empresa? Dividindo o imposto sobre o rendimento pelo resultado antes de impostos. Na demonstração dos resultados, o imposto sobre o rendimento, ao ser dividido pelo resultado antes de impostos, que nós encontramos na demonstração dos resultados, temos a chamada taxa efetiva de IRC. Se multiplicarmos por 100, temos a taxa efetiva de IRC em percentagem. Esta taxa efetiva pode aumentar, como já referi, devido às derramas municipais e estaduais, devido às tributações autónomas, devido aos gastos não dedutíveis fiscalmente. Ela pode diminuir por causa de benefícios fiscais, de deduções fiscais, de créditos fiscais, ou seja, de componentes da fiscalidade que podem provocar aumento ou diminuição da matéria coletável ou do lucro tributável, no caso das derramas municipais e estaduais. Ora, o que é que é agora o efeito fiscal? É a proporção do resultado antes de impostos que vai permanecer na empresa após a liquidação de impostos. E um valor mais próximo de 1 indica uma menor carga fiscal, enquanto que um valor mais baixo sugere uma maior incidência de impostos sobre os resultados da empresa. Mas este efeito fiscal pode ser calculado de duas formas. Ou dividindo o resultado líquido pelo resultado antes de impostos, que consta da demonstração dos resultados, ou simplesmente fazendo 1 menos T, em que T é taxa efetiva de RC. Se a taxa efetiva for 0,25, 1 menos T, 0,75 é o efeito fiscal. 0,25 ou 25% do resultado antes de impostos é a parcela que diz respeito ao Estado. 75% desse resultado antes de impostos é a parcela que fica nas mãos da empresa do resultado antes de impostos. É o efeito fiscal. Ora, um exemplo para ilustrar isto mesmo. Vejamos a entidade tecnológica S.A. Ela apresenta um resultado antes de impostos de 2,5 milhões de euros, apresentou um imposto sob o rendimento de 700 mil euros, e o resultado antes de impostos, menos o IRC, é o resultado líquido do período de 1,8 milhão de euros, valores exatamente conforme a demonstração dos resultados da empresa. Calculemos a taxa efetiva de IRC. Dividindo o imposto pelo resultado antes de impostos e multiplicando por 100, 28%. Quanto ao efeito fiscal, dividimos o resultado líquido do período pelo resultado antes de impostos, 0,72. Ou multiplicando por 100, 72%. Obviamente que a taxa efetiva de IRC mais o efeito fiscal, ambos em percentagem, daria 100%. Também podemos fazer 1 menos T, em que T é a taxa efetiva de IRC, e temos 0,72, multiplicando por 100, 72% o efeito fiscal. Ora, esta empresa, Inovação Tecnológica S.A., ela apresenta uma taxa efetiva de IRC de 28%, que é um valor maior do que as taxas nominais, não é? Ainda agora vimos, não é? As taxas nominais de IRC, 17% para os primeiros 50 mil euros, 21% para o excedente, tratando-se de uma PME, depois existe a derrama municipal, a derrama estadual, quando a empresa tem um lucro tributável acima de 1 milhão e 500 mil euros, as tributações autónomas, os ajustamentos fiscais a crescer e a deduzir, tudo isso impacta na formação de uma taxa efetiva de imposto. Ora, o efeito fiscal de 72% do resultado antes de impostos é aquilo que permanece na empresa após a liquidação dos impostos. Por outras palavras, o efeito fiscal reduz o resultado em 28%, o que corresponde à taxa efetiva de IRC. Existe uma relação entre o efeito fiscal e a rentabilidade do capital próprio. Isto é muito importante. Um efeito fiscal mais baixo, ou uma taxa efetiva mais alta, não é? Porque existe esta relação inversa entre os dois, pode impactar negativamente o resultado ou a rentabilidade dos capitais próprios, o return on equity. Isto ocorre porque uma maior proporção dos lucros é absorvida pelos impostos, reduzindo assim o retorno para os acionistas. No caso da inovação tecnológica, o efeito fiscal de 0,72% sugere que a rendibilidade do capital próprio pode estar a ser significativamente afetada pela carga fiscal, potencialmente reduzindo a atratividade da empresa para investidores.